Música Gente querida, alegria que encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir de uma antroposofia da imanência num ativismo delicado por uma estética da vida viva. Muito bem, então vamos ao nosso título. O título do nosso programa é Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje está negritado e sublinhado imanência. Por quê? Porque o tema que a gente tem hoje é imanência? Como assim? Porque quando a gente fala essa palavra, dá um tilt, não é, gente? A própria característica do conceito de imanência torna difícil o seu entendimento. Porque todo o aparelho cognitivo que nós fomos forjados por essa estrutura social que a gente está inserido, ele nos impossibilita a compreensão desse conceito. E aí, por isso, eu vou fazer um... Eu vou experimentar. Tipo, vocês me contem, eu estou adorando, viu? Conversar com vocês durante a semana. Até e-mail eu recebi essa semana de vocês. Então, eu vou falar do nosso caminho, que a gente já trilhou até aqui, e para falar de uma metodologia que nós vamos seguir. Então, no programa 1, está aqui na playlist, a playlist está na descrição desse vídeo. Eu fiz uma apresentação do nosso projeto. O projeto é urdir as linhas do ativismo delicado, com a antroposofia da imanência, produzir conhecimento para nos dar ferramentas para viver nesse mundo, a partir da percepção, da cognição. Tentar fazer o exercício de um outro olhar. E aí, no programa 2, a gente trouxe o que é a antroposofia, e o resumo da aula é... Nigo, antroposofia é o mundo comigo dentro. Isso muda tudo. Inclusive, o mundo comigo dentro é uma afirmação imanente. Não tem como estar fora do mundo. Muito bem. E o método que eu vou adotar hoje é, primeiro, apresentar alguns sentimentos para depois começar a conceituar. Porque na hora que eu for conceituar, ela vai exigir um pouco de esforço. Eu trouxe umas citações mais longas. Mas eu espero que vocês não durmam na aula. Eu estou chamando de aula, gente, porque é um pouco isso que eu faço. Não tem como fugir daquilo que sou. Eu não sou professora. Eu não sou filósofa, não sou estudiosa. Eu sou professora. O que faz o professor? O professor recolhe informações e tenta mastigar aquilo para o aluno para facilitar o processo do aluno. O aluno quase sempre mastiga aquilo e vai em frente. E o que passa? O professor é o meu maior desejo. Sempre esse. que meus alunos, minhas pesquisadoras associadas me ultrapassem. Então, queria trazer um verso para introduzir a imanência. E esse verso diz assim. O universo inteiro se encontra em movimento. Ele se expande. Estrelas esclodem. Mundos surgem. Mundos morrem. Nada fica parado. Tudo é fluir e transformar. Também eu sou parte deste movimento. E não quero me abster dessa expansão do amadurecer e do crescer. Eu quero me tornar sábia no coração da vida. E aí eu já aproveito para trazer já as metodologias do pensamento da imanência. A primeira coisa que a gente tem que começar a fazer o exercício é a substituição de determinados conceitos que nos tiram da imanência. Por exemplo, nesse verso tem dois. O de evolução e desenvolvimento. Nós não vamos tratar disso agora, mas no decorrer dos nossos encontros a gente vai perceber por que esses conceitos estão atrelados num pensamento que nos apequena. e eu troquei por movimento. Movimento. O que direção que ele vai, de que maneira ele segue. Isso a gente trata depois. Muito bem. Uma afirmação que não nega o espírito, mas que o coloca na imanência. Isso eu acho muito importante, porque muitas pessoas que querem criticar, especialmente as mais esotéricas, mais ligadas ao pensamento religioso, na antroposofia, querem negar que o pensamento antroposófico é imanente por causa da questão do espírito. Mas eu acho que é aí que está justamente a beleza e a qualidade do pensamento antroposófico, que é trazer o espiritual na imanência. Ou seja, o espiritual é comigo dentro. O espiritual não está fora. O espiritual é aqui. Aqui mesmo, na nossa relação entre vocês, entre você e eu, tem um princípio espiritual. Ver isso é que é o exercício constante do pensamento da imanência. Então, essa afirmação é o corpo é o espírito agora. Dá até vontade de dar uma pausa, né? O corpo é o espírito agora. Essa afirmação da Maria de Abriela Lançol, ela afirma o espírito e o corpo, na dimensão da temporalidade. E aí, eu vou trazer... Claro, a gente está... Tem gente que está estudando, já sei que tem gente com caderno que me alegra muito. Com caderninho, fazendo anotações, colecionando essas apresentações que eu estou trazendo para você e que eu coloco em PDF no nosso site. E aí, eu queria trazer essa autora que eu uso muito, vocês vão conhecê-la através de mim, se é que já não conhecem, ou podem conhecer, ela tem acervo, tem tudo dela pela internet, que é a Maria de Abriela Lançol, que é uma escritora portuguesa contemporânea morta em 2008. E aí, essa dimensão temporal, essa dimensão temporal que eu acho bem interessante. Se a gente pudesse dizer o pensamento da imanência está em que temporalidade? Está num presente contínuo, sabe assim? Aquele presente que se alonga. ele não é o presente do imediato, do aqui e agora, mas ele é um presente pleno de devires. Então, tem essa dimensão temporal que eu acho muito importante da gente fazer esse exercício. agora, nessa dimensão temporal, o perigo que o pensamento que não é imanente tem é denegar o presente. E esse perigo de denegar o presente foi usado como arma de opressão ao longo da história. ou seja, você trabalha que o reino de algum lugar vai vir para você. Então, você se conforma na sua subjulgação do presente, você nega a sua realidade porque tem uma outra realidade que depois que você se tornar iniciada, você vai atingir. Então, tudo isso são mecanismos que podem ser até corretos numa certa dimensão, mas que são usados como arma. São usados como arma. E é isso que a gente tem que denunciar. E esse perigo ele se dá por uma fuga. No meu canal do YouTube eu estou fazendo uma série que se chama Rotas de Fuga. Quando a realidade é tão ruim que a gente foge ou foge criando um outro mundo e vivendo nele. E esses outros mundos às vezes viram instituições. Por quê? Porque a gente não compreende como o mundo que a gente vive pode ser tão custoso. E aí, por causa da impotência e do medo, a gente tem essa vontade de fugir. E o pensamento da imanência é um convite a não fugir não, gente. Vamos ficar, vamos afirmar e vamos lutar. Vamos em frente. E aí, o outro perigo é no subiço. é todo dia, gente, todo dia, que nem escovar dente, a gente tem que fazer isso. Submeter-nos e submeter todos à nossa volta e à nossa própria vida ao modelo ideal. Isso a gente faz demais. Por exemplo, com os nossos filhos. Os nossos filhos estão sempre aquém, quase sempre, gente, é assim, sempre aquém do que deveriam ser, daquilo que eu idealizei para eles. Isso também é um exercício do pensamento da imanência. E não é uma coisa dada, não é só saber o que é imanência para começar a atuar a partir dele. É um exercício diário. É tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente idealiza, depois a gente julga aquilo que a gente fez pelo que a gente idealizou. Tem até um autor que eu vou trazer para quem gosta desse assunto ou precisa dele, porque a vida está se tornando insuportável. O problema é esse, gente. Se a vida fora da imanência não fosse insuportável, não causasse tanta dor, talvez a gente não precisasse estar aqui agora, falando desse assunto. Mais um perigo, criar uma métrica. E aí, onde é que eu coloquei? aí eu trouxe até um autor que eu vou mostrar para vocês, que é o Climant-Rosset, vou mostrar, que ele traz uma ilustração muito boa para a gente entender essa métrica. Eu já falei dela aqui, você idealiza uma coisa e todos, a partir daquela, tudo que você faz é marcado por aquela métrica ideal. quer ver na sala de aula? Eu gosto de falar de sala de aula, né? Na sala de aula, normalmente a professora tem aquele aluno, aluno, aquela aluna que é modelo. Todos os outros são medidos por aquele modelo. E às vezes, esse modelo, ele é arbitrário. Ele é arbitrário. Porque ele depende de valores singulares que se querem universais. bem. Então, o Real, esse é o duplo, que é do Climant-Rosset, que é um livrinho fininho, que eu adoro. Eu não tenho ele digital, mas eu vou colocar as referências lá no nosso site. E ele diz assim, a duplicação do Real, que constitui a estrutura oracular de todo um acontecimento, constitui igualmente considerada de outro ponto de vista a estrutura fundamental do discurso metafísico de Platão aos nossos dias. De que maneira que ele fez isso? Até vou ler um pedacinho aqui para vocês. Deixa eu deixar assim porque fica no ar a capa do livro. A verdade do Platonismo ele chama de mal duplo platônico. A verdade do Platonismo permanece, pois, realmente ligada ao mito da caverna. Este real aqui, essa vida mesmo, essa que a gente consegue ver, é o inverso do mundo que ele chama de real. Sua sombra, seu duplo e os acontecimentos do mundo são apenas réplicas dos acontecimentos reais. Eles constituem os modelos secundários de uma verdade cujo primeiro momento está em outro lugar, em outro mundo. Antes, até vou voltar aqui para falar um pouquinho mais desse livro que é assim. Ah, deixa eu tirar aqui. Espera aí. Vou tirar um pouco essa tela, deixar essa. Então, o que eu acho interessante, que me ajudou muito a pensar nessa questão da métrica, foi uma coisa que ele fala logo aqui na introdução, que ele diz assim, no oráculo de Delfos. A pessoa vai no oráculo de Delfos, lá na Grécia antiga, ele ia, a pitoniza, dizia como a vida dele deveria ser. Essa se tornava o modelo de como essa vida deveria ser. A partir daquele momento, tudo que ele fizesse na vida era comparado, olha só, gente, como a gente faz isso todo dia, era comparado com o capitoniza, diz, se tinha sido como ela falou ou como ela, ou não. então, esse é o duplo da vida, ou seja, você instaura uma verdade, que é a verdade oracular, e julga a vida mesmo, essa, que a gente batalha tanto para viver, a partir de uma idealidade. E foi assim, já na mesma vibe, né, que o Platão fazia assim, ou seja, aquilo que você vê com seus sentidos, aquilo que você experimenta, aquilo que você sente é deslegitimado, por uma verdade que você não tem alcance. E lá no Platão, lógico, gente, deixa eu dar uma, ele estava querendo responder a uma questão, é genial, o que a gente, o que o pensamento da imanência está criticando, não é a genialidade do Platão ao tentar responder a pergunta como saber se isso é bom ou não. Não é isso, não é essa inauguração maravilhosa da filosofia, não, é o uso que as forças dos poderosos fizeram disso para nos oprimir, até hoje, para nos deslegitimar, quer dizer que aquilo que você vive não tem legitimação, aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que você conhece, é desqualificado em nome de uma outra coisa que você não tem acesso. E lá no Platão, adivinha quem que tinha acesso a essa verdade que só os iniciados têm? Lógico que os filósofos como ele, né, gente? Ai, vou falar, tem cada coisa no mundo, e a gente faz isso constantemente, constantemente. Qualquer dia desses, não agora, na introdução, a gente vai falar sobre essa vontade de ser iniciado, porque todo o processo da antroposofia é da criação de membros sensórios que permitam ver. Acontece que se a gente vê coisas e começa a professá-las por aí como verdades absolutas, não dá muito certo, né, gente? Ai, ai, muito bem. Aí eu até coloquei aqui, sabe, para não esquecer. Primeiro, quando a gente começa, em qualquer caminho, né, quando a gente começa a tomar posse de alguns modos, perceber algumas armadilhas que a gente caiu, a gente precisa ser compassivo com a gente mesmo. Permitir alívio, ou seja, não entrar de cabeça, não, no conhecimento dessas coisas. Se permitir aliviar, sabe? Se perder um pouquinho, mas depois, claro, se reencontrar. Muito bem. uma voz interessante. E aí, eu vou trazer para vocês uma outra autora que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Ela diz assim, não se trata mais, certamente, de nada que leve o ser humano a evadir-se de si mesmo, a buscar o além-mundo, mas da arte de criar a si mesmo como uma obra de arte. Isso é, de sair da posição de criatura passiva, passiva e oprimida, né, gente? E adquirir os hábitos e os atributos do criador, ser artista de sua própria existência. então, se você está submetido a uma idealidade que te oprime, o pensamento da imanência pode ser uma ferramenta para te ajudar a ultrapassar essa situação, para ajudar a você afirmar a própria vida e a partir dessa afirmação buscar as saídas e não só estar sempre apequenada por aquilo que deveria ter sido e não foi. É a nossa vida, né, gente? Olha a Rosa Dias aí, professora da UERJ, lá do Rio de Janeiro, uma professora muito querida, com obras muito interessantes. O conceito de imanência, lá na... no conceito de imanência que agora não endureceu totalmente ainda, tá, gente? Eu quero trazer porque eu penso que esse nosso encontro ele é ele é para várias pessoas. Tem gente que vai passar só olhar e saber que existe, tem gente que vai anotar, vai estudar, vai ir nos autores, né, e às vezes até anima de fazer um curso maior. Então, esse conceito de imanência, eu trouxe de uma dupla que eu adoro, que é o Rafael Lauro e o Rafael Trindade, que são pessoas das redes, tem um site magnífico, muitos cursos, muitos vídeos no YouTube do Razão Inadequada. Então, eles vão trazer uma coisa mais dura. Ele vai dizer assim, a palavra imanência pode gerar algumas controvérsias ou desentendimentos. Lembra que eu falei lá no comecinho que a própria palavra já causava? Não para nós, dizemos, os rapazes. Partimos da ideia simples de que a realidade é em si mesma. O real se basta, gente. Isso significa que a existência não possui fim algum a ser alcançado. Lembra que eu falei lá da evolução, do desenvolvimento? Por que essas palavras nos tiravam da imanência? Lógico que a gente pode usar essas palavras para nos apoiar, mas elas não podem ser fechadas. Porque elas se forem fechadas num dever ser específico, elas oprimem a nossa vida. A existência não possui fim algum a ser alcançado e que não vive em função de nada exterior. A existência existe por ela mesma e para ela mesma. Ou seja, a realidade é o que é, gente, o que é determinada por ela mesma e pelas forças que a atravessam. E é se exercitar para perceber essas forças que a antroposofia pode ser um apoio. muitas outras linhas de filosofias e pensamentos também, mas a antroposofia se dedica à percepção dessas forças, das forças que atravessam as vidas e que são imanentes a elas mesmas, mas nem sempre a gente vê, porque são forças às vezes de difícil visibilidade. Dito de modo direto, falamos, rapazes, a causa de si está unida a ela mesmo e nada além disso. É difícil para pensar nas causas de si, mas no final do nosso encontro vocês vão ver que vai vir uma frase do Rudolf Steiner que vai nos ajudar. O que isso implica? O que implica essa imanência? Então, essa imanência se opõe à transcendência, mas não ao pensamento transcendental, tá, gente? Uma coisa que a gente não vai mexer agora, mas para a gente entender, há uma certa transcendência. Os dois conceitos implicam maneiras radicais de vida. Então, se você vive baseado num modelo de idealidade em que você tem que ser aquilo que você deve ser aquilo, isso vai te conduzir a vida por um outro maneiro, por um caminho. Se você vive olhando a vida, tentando entender a vida e tentar colocar seus valores nessa vida mesmo, fazer o melhor, isso vai te levar por outro caminho. A transcendência é a causa que se afasta do seu efeito. Ou seja, ela tem um motivo que não está relacionado com ela, ela é um pensamento idealizado, implica uma criação que se solta de sua causa. Se a imanência se opõe à transcendência, o que significa medir a vida por um modelo de fora da vida? O exemplo que eu dei dos filhos. Os filhos são muito idealizados, muito idealizados. A gente imagina como eles deveriam ser, corre atrás, leva para um lugar, leva para o outro, vai no ortodontista, vai no psicólogo, para corrigir aquela criança, para que ela se adeque àquele modelo ideal. Ao invés de olhar para a criança e apoiá-la a tornar-se quem ela é, como faz, como quer fazer a pedagogia evalda? Cada um tem o direito de ser quem é. Como eu apoio você a você ser quem você é? E o quem você é é sempre único, gente, sempre singular. O que significa avaliar a vida pelo seu ideal? Machuca um tanto, né? Então, aqui eu já estou trazendo a referência do Razão Inadequada. Eles têm quatro quatro textos lindos, Imanência Água, Imanência Terra, Imanência Fogo, Imanência Água. E eu gravei com eles e Modesto e Apache, está uma delícia, que é o podcast número 62, Imanência Terra. Está muito gostosa essa conversa, é boa de ser ouvida, colocar também lá nas nossas referências, está bem? o conceito de Imanência agora, por Rudolf Stein, lá da filosofia da liberdade. Então, vou até respirar aqui, talvez até tome um golinho de água. Olha, como é importante a gente entender que o pensamento em uma mente, ele pode ser essa força do pensar vivenciado que quer Rudolf Stein. Diz ele assim, a mente humana jamais consegue ultrapassar a realidade na qual vivemos, ele diz, e também não precisa disso, porque encontra nela tudo o que precisamos para a sua compreensão. Se os filósofos se satisfazem com princípios que emprestam da experiência, mas projetam para o mundo além, então, deve ser possível se satisfazer também com uma explicação tirada do mundo da experiência, é acessível ao pensar vivenciado. O que eu acho importante, ele vai falar mais, mas o que eu acho importante é que ele não está negando que existe o espiritual, que existem coisas que a gente não vê, que existe uma dimensão do oculto, não está negando isso, ele só está dizendo que é possível que isso seja experiência, ele diz assim, toda tentativa de alcançar um além é ilusória e os princípios metafísicos se explicam, não explicam o mundo mais satisfatórios do que os princípios imanentes. Criar razões míticas para justificar a vida mesmo, é o que ele está falando. O pensar esclarecido também não exige essa transcendência, uma vez que o conteúdo de pensamento apenas precisa de um complemento no mundo das percepções para formar uma realidade completa. Ele é muito radical nisso, muito nisso. Também os objetos da fantasia, olha que interessante, somente se justificam quando constituem representações que se referem a elementos perceptivos. Através desse complemento perceptivo, integram-se na realidade. Um conceito que precisa de um conteúdo metafísico é uma abstração a qual não corresponde realidade alguma. Isso é tão difícil, tão difícil, que eu trouxe um resumo engraçadinho aqui na voz dele mesmo. ou seja, é preciso desenvolver a percepção. Todo o exercício da antroposofia é para desenvolver membros sensórios para perceber o espiritual na antroposofia. Diz ele, o seguidor da cosmovisão monística sabe, no entanto, que tudo o que precisa para a explicação de um dado fenômeno é imanente ao próprio fenômeno. Ou seja, o espiritual está aqui no fenômeno. Lembra da rosa da aula passada? Então, a rosa, o espiritual da rosa está junto, são as forças que a atravessam. Perceber essas forças e não uma ideia distrata de rosa é que o pensamento da antroposofia sugere. Antes do verso, a organização do nosso estudo, vocês já sabem, lá no ativismodelicado.art.br a gente tem, então, é só entrar lá e a gente tem, então, o paz e bem. E eu tenho também todas as referências que eu coloquei aqui para nós. tá bem? Então, para quem está estudando, é importante essas referências, depois é só copiar, colar do próprio PDF. E agora, eu queria encerrar com um verso repetido. Oxalá tenha podido eu ter trazido isso que o verso vai trazer aqui como conceito imanente. E ele diz assim, o universo inteiro se encontra em movimento. Ele se expande, estrelas explodem, mundos surgem, mundos morrem, nada fica parado. A idealidade, ela é estática, ela fica parada, ela fica lá, naquele ideal, dizendo como o mundo que vive em movimento deve ser. tudo é fluir e transformar. E também, eu sou parte deste movimento. Eu não quero me abster dessa expansão do amadurecer e do crescer. porque o pensamento da imanência, gente, ele nos exige a produção de uma sabedoria. Ele nos exige crescer, assumir e afirmar a vida como ela é. E aí, o Ulrich termina dizendo assim, eu quero me tornar sábia no coração da vida. Acho isso tudo o que eu mais desejo. Gente, tomara que eu tenha conseguido aqui, eu queria manter em 30 minutos, conseguido passar um pouco disso e estou a semana toda disponível para esclarecer, mudar, debater, conversar. Seguimos juntas, pois assim, somos mais fortes. Música 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 Música